O caminho se faz ao caminhar. Desafios e conquistas fazem parte desta jornada. Estar na estrada significa viver um sonho e uma responsabilidade de detalhar cada experiência para inspirar você a viver suas próprias aventuras. Meu propósito é aproximar nossa comunidade do seu próximo sonho, compartilhando histórias, lugares e conhecimento. A vida acontece do outro lado da tela, por isso toda a produção é exclusiva para te fazer experimentar o mundo. Seja na culinária, na natureza ou compartilhando o que sei através dos meus produtos e palestras. Essa jornada está apenas começando, ainda temos muito para viver juntos e ela só existe se você estiver comigo. Você está pronto para viver nossa próxima experiência? Tchau, tchau.